Hoje é 4 de fevereiro, quinta-feira, está começando mais uma edição do Panorama. E hoje você vai ver, no Giro de Notícias, retorno do Projeto Movimente é sucesso em Caratinga. O município adere ao programa Saúde na Hora. Estado orienta prefeituras a intensificar medidas de segurança e não autorizar festas durante o Carnaval. Você vai ver também. Projeto visa aumentar a pena para golpes contra idosos. Não sai daí, o Panorama está no ar. Como anunciamos ontem no Jornal Panorama, o Projeto Movimente da Prefeitura de Caratinga voltou com as atividades após meses parado. O retorno foi marcado por muita dança, alegria e ao mesmo tempo de promoção à qualidade de vida. Todas nós que acompanhamos o projeto desde o início estávamos ansiosíssimas esperando. Porque além de levar qualidade de vida para toda a população de Caratinga, o projeto leva alegria, leva descontração, libera energia, deixa a gente super alta astral e tira todas as energias ruins. Nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então é muito importante para todos nós. Muito feliz com o nosso retorno. Hoje, como sempre, a aula dos professores foi maravilhosa e a nossa energia foi voltada para isso mesmo. Cada cor no final da nossa fumacinha foi simbilizando o que a gente deseja para todos vocês. Então é isso. Vai ter aula toda semana, terça, quarta e quinta. Venha dançar com a gente, se divertir, se soltar, porque é isso que o Projeto Movimente é. Pura alegria. Espero você. Desde esta quarta-feira, 3 de fevereiro, as unidades de saúde da família dos bairros Limueiro, Santa Zita, Anápolis e Santa Cruz terão horário de atendimento estendido. Tudo isso faz parte do programa Saúde na Hora. Confira a entrevista com o secretário de Saúde, Eric Gonçalves, que traz mais detalhes sobre o projeto. Essas unidades cumpriram os requisitos básicos do Ministério da Saúde. São unidades duplas que funcionam no mesmo prédio e que têm um número de população adequado para esse atendimento. A partir de hoje, dia 3 de fevereiro, essas unidades estarão abertas, esperando a nossa população, de 5 horas até as 10 horas da noite. Nessas unidades, os nossos profissionais que foram contratados e capacitados estarão atendendo a nossa população no serviço da atenção básica. É o mesmo serviço prestado pelo PSF na manhã. Mas nós estamos pensando no atendimento daquelas pessoas que trabalham, que às vezes não conseguem buscar o serviço da saúde na parte da manhã ou na parte da tarde. Assim, vamos proporcionar um melhor atendimento com humanização e dignidade na saúde da nossa cidade. O Comitê Extraordinário Covid-19, responsável por monitorar a situação da doença no Estado, homologou em reunião nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, algumas orientações para que os municípios mineiros passam a conter o avanço da pandemia durante o Carnaval, de 12 a 17 de fevereiro. As diretrizes são as mesmas a serem seguidas pelo governo do Estado no período. Entre as medidas recomendadas, que se estendem aos 853 municípios mineiros, estão a suspensão do ponto facultativo e a proibição do fechamento de ruas e praças para fins festivos. Segundo o governador Romeu Zema, as recomendações visam a segurança da população e tem como objetivo evitar um novo pico da doença. Fundamental para evitar a intubação de pacientes, reduzindo em 60% a necessidade de internações em leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI, uma nova tecnologia tem chamado a atenção. Trata-se do capacete Elmo, o equipamento já usado em outros países no tratamento da Covid-19 e que teve sua primeira versão brasileira aprovada pela Anvisa. Alguns hospitais brasileiros de referência ao tratamento de doenças infectocontagiosas e da Covid-19 já contam com exemplares do capacete Elmo para auxiliar na recuperação de pacientes internados. Para manusear o equipamento, profissionais que atuam nessas unidades de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, passam por capacitação. O capacete Elmo foi desenvolvido no Ceará e reduz em 60% a necessidade de internação em leitos de unidade de terapia intensiva, além de ser uma prevenção à intubação. A indicação são os pacientes que não têm necessidade da intubação orotraquial, certo? Porque a gente não pode retardar, porque se houver o retardo, há um aumento da mortalidade desses pacientes, certo? E outros critérios, risco eminente de uma parada cardiorrespiratória, paciente não cooperativo, paciente em uso de sonda, paciente agitado. A ideia de criar o aparelho surgiu há cerca de 11 meses, quando a Covid-19 estava em seu auge no Estado. Em busca de formas eficazes de evitar o agravamento de casos de infecção pelo novo coronavírus, pesquisadores começaram a trabalhar em um protótipo de equipamento que fornecesse oxigênio para os doentes e auxiliasse também na respiração. Os resultados dos testes clínicos realizados com o Elmo tiveram reconhecimento da comunidade sanitária de todo o mundo. A aplicação mostrou, primeiro, que é possível fazer. Esse era o primeiro ponto. Então, o segundo ponto, mostrou que os pacientes que usaram melhoraram a oxigenação e melhoraram a evolução clínica. A parte do lactato, por exemplo, que é um marcador de que o sangue não está bem, o metabolismo não está bem, melhorou também. Isso foi uma coisa boa que a gente viu. E a gente acha que, com esse pequeno número de pacientes nessa pesquisa inicial, os resultados foram plenamente atingidos. O equipamento pode ser desinfectado e reutilizado. Outro benefício é o custo inferior em relação aos respiradores mecânicos e a maior segurança para os profissionais de saúde, já que, por ser vedado, não permite a proliferação de partículas do vírus. Pegamos o que existia disponível no mercado internacional e nacionalizamos tanto peças quanto fabricação para que pudesse ser feito na maior escala possível, na melhor velocidade e custo, para poder atender a população. Uma das pacientes atendidas de 70 anos tinha insuficiência respiratória grave. O capacete Elmo salvou a vida de Dona Maria Irismar. Ela chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos. Deus que mandou eles aqui para me tirar dessa falta de ar e me tirou e eu venci. Graças a Deus. Parabéns, Dona Maria, graças a Deus. Obrigada, Jesus. O capacete vem a somar, já que as interfaces não invasivas têm sido utilizadas no tratamento de H1N1, HIV e outras doenças virais. Os golpes financeiros contra idosos aumentaram durante a pandemia. No Congresso Nacional, está tramitando um projeto para aumentar a pena para quem se aproveita deles para obter vantagens. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, o número de tentativas de golpe financeiro contra idosos cresceu 60% desde o início do ano passado. A maior parte dos estelionatos incluía um pedido para que correntistas mais velhos fornecessem informações pessoais ou senhas aos golpistas. Para tentar coibir essas ações, a Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 3923-2020, que altera o Estatuto do Idoso. Se aprovada, a matéria pode aumentar a pena de estelionato em caso da vítima ser maior de 60 anos. Durante entrevista à TV Câmara, o autor do projeto afirma que o Legislativo brasileiro tem o dever de zelar pelo respeito à população idosa. Nós apresentamos o projeto de lei em questão que aumenta a pena para as pessoas que cometem esse crime de dois a oito anos de cadeia a oito anos de reclusão, para quem frauda as contas dos idosos, para quem usa o idoso como pano de fundo para cometer crimes prejudicando essas pessoas que tanto precisam de amparo no momento em que a vida traz ao aposentado, ao pensionista, à pessoa idosa, a possibilidade de retomar o seu convívio com a família. O aposentado, a palavra tem isso, aquele que retoma o seu aposento. Mas no Brasil, o aposentado tem que trabalhar, tem que lutar, jornada dupla. E é impensável imaginarmos que bandidos tenham essa coragem de fraudar a pessoa idosa. Então, nosso projeto de lei quer punição, quer cadeia para quem comete esse ato criminoso. Com relação às denúncias, o deputado propõe ação civil pública incondicionada. Qualquer pessoa tendo conhecimento que algum idoso foi vítima de golpe, essa pessoa pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa, basta comunicar à autoridade policial. Porque muitas vezes a pessoa idosa, até mesmo pela inocência, pelo desconhecimento, no interior do Brasil, a pessoa que não tem muito acesso à informação, acaba ficando desprotegida. Mas a sociedade pode, com esse projeto que nós estamos propondo, que aumenta a pena, a sociedade pode colaborar, o vizinho pode perceber, um familiar pode perceber. E a polícia civil, ao tomar conhecimento de que um idoso foi vítima de um crime, a polícia de forma incondicionada, por isso que chama-se ação penal pública incondicionada. Não precisa do idoso representar, não precisa do idoso nem pedir socorro. Alguém pode pedir socorro pelo idoso. Acompanhe agora as ofertas do mercado de trabalho no quadro Oportunidades. Alinhador de direção, alinhamento e balanceamento de veículos, com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho. Área fiscal, emissão de nota fiscal e contas a pagar e receber, além de ensino médio completo. Auxiliar de costura, com experiência em corte e costura, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. Carpinteiro, construção civil, com experiência na carteira de trabalho. Engenheiro agrônomo, ensino superior completo, CNH-B e com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. Instalador de alarmes residenciais, com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. E CNH-A ou B, mecânico eletricista de veículos, automotores, ônibus, com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. Oficial de serviços gerais, na manutenção de edificações. Auxiliar de serviços gerais, com disponibilidade de horário, experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. E ensino fundamental completo. Técnico agrícola, curso técnico, CNH-B e com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. E técnico em manutenção, de equipamentos de informática, com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho. E ensino médio completo. A carta de encaminhamento, pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil, ou portal Emprega Brasil. Ou agendando o atendimento presencial, no link www.mg.gov.br.agendamento. Uma dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais, a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para Caratinga e região. Sexta-feira em Caratinga, sol durante todo o dia, sem nuvens no céu. A mínima é 21 e a máxima 30 graus. Amanhã em Vargem Alegre, dia de sol, tempo aberto. A temperatura pode variar entre 19 e 31 graus. Em Apim, previsão de sol, sem nuvens. A mínima é 19 e a máxima pode chegar a 31 graus. As eleições municipais de 2020 já chegaram ao fim faz tempo, mas algumas curiosidades sobre o pleito ainda chamam a atenção. Em 130 cidades brasileiras, houve o registro de mais eleitores do que habitantes. Confira o porquê desta discrepância em nossa reportagem. O IBGE calcula a população das 5.570 cidades brasileiras por meio do censo. A pesquisa, realizada de 10 em 10 anos, fornece o dado mais apurado que existe no Brasil. Entre uma década e outra, se calcula como a população de cada município variou. E em seguida, se projeta como mudou a demografia nas unidades da federação. À medida que se afasta da data de realização de um censo, o último foi em 2010, a estimativa fica mais suscetível ao erro. Isso porque algum evento econômico ou desastre pode acontecer em uma cidade, mudando o processo anterior de evolução da população. Além do problema no cálculo da estimativa, um outro ponto é muito importante. As pessoas que votam em um município não necessariamente moram nele. Os brasileiros não são obrigados a informar para a Justiça Eleitoral mudanças de cidade. A grande parte dessas cidades que tem essa discrepância entre domicílio eleitoral e os dados de população de habitação é o próprio conceito de habitação ou de domicílio eleitoral. Enquanto o IBGE trabalha para calcular a quantidade de habitantes daquela região, ele questiona a população que realmente mora naquele local, a Justiça Eleitoral trabalha com o conceito de domicílio eleitoral, que pode ser a moradia, como também pode ser por afinidade. Então, isso tem uma discrepância muito maior, especialmente em regiões com uma cidade ou município que tem uma população menor, então qualquer diferença é bastante impactante, como também aquelas onde a gente não vê um desenvolvimento tão grande. A estimativa populacional do IBGE é utilizada para calcular quanto cada cidade deve receber do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O fundo é montado com parte da arrecadação de diversos tributos e redistribuído para cidades brasileiras. Uma série de fatores define o quanto cada cidade vai receber, e o mais importante deles é a população do local. O FPM tem 18 faixas populacionais. Passar de uma para a outra entre duas estimativas do IBGE significa mais ou menos dinheiro para a cidade. Em muitos casos, o FPM é de longe a maior fonte de receita para as unidades da federação, embora especialistas acreditem que para se ter uma gestão pública de excelência, seja necessário que o município e o estado cumpram verdadeiramente o seu papel, independente de onde se oriunda os recursos. E até costuma-se dizer que as pessoas não vivem na União nem nos estados, elas vivem nos municípios, né? Porque a gestão municipal lida com as questões mais cotidianas do cidadão, a zeladoria urbana, a coleta do lixo, na grande parte dos municípios brasileiros o saneamento básico, tudo isso é questão municipal. O estado também tem um papel importante. Segurança pública é uma questão essencialmente estadual. Ensino médio é uma questão estadual. A gestão das regiões metropolitanas passa fundamentalmente pelo estado. E assim vamos encerrando a edição desta quinta-feira. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Obrigado por ter nos acompanhado. Amanhã o nosso encontro é às seis e meia da noite, aqui na UNEC TV. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri